Boa noite, Adão Alípio. Boa noite. Trouxemos aqui uma corretora de seguros. Por que corretora de seguros? Porque com a criminalidade como está aumentando todos os dias, a gente tem como por obrigação, como é um programa da comunidade, levar à comunidade melhores informações sobre como se proteger, proteger seu carro, ou seja, seu patrimônio. Torcemos então hoje aqui a Lucimeire, Lucimeire Almeida de Oliveira, que é gerente sócia da Versátil Corretora de Seguros. Boa noite, Lucimeire. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Alípio, prazer mesmo. Mas é um prazer, Adão, nós que estivemos aqui e falámos um pouco mais de acolhimento do nosso patrimônio. O que tu acha? É um assunto muito interessante. A gente tem certeza que os espectadores vão ficar bem atentos às tuas explicações. Com certeza. Então, qual seria a importância do papel do corretor de seguros? Bom, o corretor de seguros tem um papel fundamental na vida de cada segurado, em função de que ele não consegue sozinho alcançar o objetivo dele naquele primeiro momento que ele está fragilizado. Então, é importante que ele escolha muito bem esse profissional, pra que ele tenha a orientação correta, pra que ele seja atendido nesse primeiro momento de uma forma correta, pra que todo o processo se finalize de uma maneira mais rápida e eficiente. Seria mais ou menos esse o começo, assim, de trabalhar com um bom corretor de seguros. Qual é a importância principal de um seguro de proteção? Na verdade, a gente está muito fragilizado diante dessa sociedade marginalizada, e diante de tantos elementos da natureza, que acontece não só com o automóvel, mas com o patrimônio, a gente trabalha com todos os ramos de seguro, então, nós somos fragilizados diante disso, né? Então, no momento que a gente assiste uma série contínua de acidentes, um atrás do outro, que me envolve, envolve um terceiro, que, de certa maneira, eu introduzo na vida dele toda uma responsabilidade que ele não estava prevendo, é muito importante eu ter uma pólice bem contratada, pra que possa assistir tanto a mim quanto esse terceiro, pra que a gente não tenha uma surpresa financeira, né, negativa, a qual a gente não está preparada naquele momento, que normalmente as pessoas não estão preparadas, né, pra atender esse recurso sozinho. Seria essa importância, né? É, até porque, na realidade, quando acontece o sinistro, naturalmente a primeira pessoa do qual a gente lembra é do corretor de seguros da gente, como no caso, vou usar casos que aconteceram comigo, e eu tive o prazer de ter uma pessoa do qual eu pudesse contar do outro lado, que no caso seria, foi tu e o Jairo. E isso tudo, na realidade, nos conforta, é como tu dissesse, é que no momento em que a coisa ou acontece, naturalmente nós não estamos preparados pra aquele momento. Com certeza. E tu, como, na realidade, como corretora, acredito que não tenha, claro, tenha tido outras histórias também. Muitas. Tu teria alguma história que tu achas que tenha sido interessante, que tenha acontecido no decorrer desse teu período? Quanto tempo faz que tu trabalhas com o ramo de corretagem? Bom, nesse período, assim, de 22 anos, que eu trabalho tanto na parte técnica, né, de uma grande seguradora do mercado, quanto nessa parte comercial, né, eu já tive algumas histórias, assim, bem difíceis, né. Eu acho que a mais grave que eu tive foi quando um segurado meu atropelou um menino de 4 anos de idade e ficou massa encefálica no chão, né. Quando existe apenas um dano material que tu lida com o bem, né, já causa um transtorno, uma insegurança e uma perda financeira muito grande. E nós somos cobrados por isso, né, pra que a gente atenda com excelência esse cliente, enquanto que ele ainda não tem noção que o risco poderia ter sido muito pior do que, como aconteceu nesse caso, desse segurado. E esse menino não foi culpa do segurado, né, mas nesse momento em que o juiz entende que existe uma parte mais frágil, ele vai sempre, vai sempre um advogado tentar nos procurar pra que a gente possa atender a parte mais frágil, mas eu vou ser bem honesta com vocês. Eu sou pelo certo, né. Meu segurado não tinha culpa naquele acidente, os advogados ficaram o tempo todo tentando fazer ele declarar a culpabilidade, em momento algum eu permiti que isso acontecesse, porque, na verdade, quando tu entende que é uma vida, que se trata de uma vida, e tu não tem uma culpabilidade de fato, tu acaba pegando, criando um problema maior pro resto da vida e qual a pólice de seguro não vai pagar. Então, o corretor de seguros, ele não pode se fragilizar diante do profissionalismo. Ele tem que ser profissional, embora a circunstância pra ele seja muito difícil. Eu já era mãe quando esse serviço aconteceu, entendeu? Eu fiz tudo da maneira correta, como tinha que ter sido feito. Atendi a UTI, a família, meu segurado não, em momento algum, ele precisou aparecer, porque eu atendi em todo momento, toda situação, processo, abertura de aviso, tudo, em nenhum momento ele apareceu, porque nesse momento a família não quer entender que ele não teve culpa. Então, o corretor, ele tem uma responsabilidade também de representar o segurado, não só diante da seguradora, mas como também diante das famílias que se envolvem, nesses acidentes, nesses riscos, que causam muito transtorno, tanto emocional, não só material, mas emocional, familiar, etc. São muitas perdas que a pessoa sofre. Quais os tipos de seguros mais procurados? O automóvel é o carro-chefe, assim, hoje tem famílias que tem três, quatro veículos na mesma casa e eu faço seguro pra toda a família. Então, a gente diz que é o carro-chefe porque as ruas hoje, a gente nota que as vias estão lotadas de veículo, que é o que causa também o maior dano material, as ruas. Em qualquer horário, em qualquer horário, em qualquer horário, é verdade, não tem horário hoje pra acontecer uma colisão em função dessa demanda muito grande de veículos andando, e depois a gente tem o seguro de patrimônios, e vida, e empresas, etc. A gente faz todos os tipos, plano de saúde, previdência privada, mas o carro-forte, assim, o chefe mesmo é o automóvel pela demanda, né, que dificulta também a operação, né, financeira das seguradoras no sentido de que também existem fraudes, né, então isso também faz onerar o custo do seguro, a demanda do veículo, né, e assim vai vai agregando. Que tipo de fraude, mais ou menos, você, Alessandra, que existe na, é a questão de seguro, qual é a mais, a mais praticada em termos de fraude, em termos de seguro? Olha, Nunes, em termos de fraude, assim, há muitos anos já se sabe no mercado, assim, que, que existem, assim, esse trabalho de, de clonagem de veículos, e etc., né, isso é uma, é um tipo de fraude que, que às vezes a gente não consegue provar, mas acontece, né, tem aquela fraude do próprio documento, né, quando às vezes o corretor de seguros não coloca as informações devidamente dentro de uma realidade verídica do cliente em função de que isso vai onerar o custo dele e ele tem um medo de perder esse negócio, né, nós trabalhamos muito ao contrário, a gente se preocupa, assim, em fazer as informações de uma forma muito clara, muito verdadeira, para que o analista de uma seguradora possa analisar o que que se, qual é essa realidade desse cliente e simplesmente enenize, porque qualquer informação que está em desacordo com a realidade pode haver sim um sinistro negado, né, e isso vai desde um certo e errado como uma informação de um filho que existe, que pega o veículo e que o pai omitiu que ele existe ou que ele dirige, né, então tem pessoas que chegam a pedir para nós, ah, eu não quero que coloque no filho, eu digo, olha meu amigo, então tu procura uma outra pessoa que aceite vender dessa forma, porque aqui nós não trabalhamos assim, né, eu quero te manter pelo resto da vida, eu quero fazer o que é certo, para que tu possa ser idealizado, até porque se tu não for idealizado, sou eu que tenho que chegar para ti e dizer que acompanhei um negócio nisso, então é muito importante que tu trabalhe, e graças a Deus, assim, as pessoas têm essa consciência, eu trabalho muito em cima de uma consciência de que se deve fazer o que é certo, deve se colocar no papel aquilo que o analista vai olhar e vai casar com a tua verdade e com a tua realidade, né, porque tem que depender da nossa empresa, a gente quer tocar para frente de uma maneira idônea, a gente quer crescer, a gente quer se solidificar e da forma correta, né, não tem outra forma da gente crescer, a não ser fazer o que é certo, a gente quer se solidificar. É, concordo, inclusive até uma outra questão, já aconteceu, no caso, uma hipótese de carros parecidos, semelhantes, né, parecido, semelhante a palavra exata, né, de quererem trocar as placas para que, o guincho, por exemplo, porque geralmente a seguradora, ela fornece guincho, fornece guincho, manutenção, já aconteceu com algum cliente de ter um ex-cliente, né, nessa altura do campeonato, sim, nessas alturas seriam ex, né, não, 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 você devia o sorriso da dama, ex-cliente, né, da forma como que eu trabalho seriam ex, mas não, sabe, tu sabe, Nunes, que eu trabalhei essa consciência desde o início da minha carreira, eu sempre trabalhei de uma maneira tão transparente na contratação que eu constrojo o meu cliente fazer o que é certo, então, o índice de fraude é zero, meu índice de problemas é quase que zero, né, e o nosso atendimento, assim, eu não consigo fazer melhor porque eu não vou no local de um acidente à noite, sábados, meses e feriados, porque até ir no local do acidente, quando eu estou disponível, eu vou, não é uma regra, tem pessoas, tem colegas que deixam claro o que não fazem, isso é livre de cada um querer trabalhar da sua forma, mas eu acho que é tão bom, né, estar junto, né, inclusive no teu caso, foi um caso que não aconteceu, mas assim, 80% dos casos acontecem, claro que eu não vou conseguir atender 100% dos casos, né, porque eu não abro mão de ficar sempre na linha de frente atendendo essa questão do primeiro sinistro, da consultoria, do cliente novo, da renovação, eu não abro mão de estar na frente, então eu coloco pessoas a me assessorarem por trás, pra que eu possa dar essa credibilidade pra empresa, né, sempre, então eu procuro estar no local quando eu posso, né, então eu sempre pergunto, eu nunca digo que eu vou, eu sempre pergunto onde o cliente tá, e eu podendo trocar minha rota e ir pro local, pra mim é uma alegria e é um prazer, porque era um sonho que eu tinha, né, de ter o carro todo logotipado e chegar no local e poder, né, atender, abrir aviso, chamar guincho, né, a polícia ali, e tudo, né, aquela buvuca, assim, eu achei isso muito legal porque o cliente fica muito feliz, né, mas não é, eu não consigo fazer pra todos, né, não é, mas é uma regra minha pessoal, eu gosto de fazer, no momento que eu não puder mais fazer, vai ter alguém que faça, que eu faça, mas vai ter. Existe um problema, que eu não sei se é, pode, pode, posso considerar um problema, mas é uma situação que eu achei muito estranha, por exemplo, a pessoa compra um carro zero, vai fazer o seguro total, certo, é pelo valor da compra. Uma pessoa vai comprar um carro que é resgatado pelo banco e não é, e não pode ser feito o seguro total, é feito só 90%, 80%, 80% deve saber melhor que eu. Sim, por que essa diferença? É, é justo uma desvalorização que existe nesse veículo, né, o que que acontece, são regras de companhia de seguros, não são regras dos corretores, né, eu acho que, eu entendo, na minha opinião pessoal, de que se eu pego esse carro, né, de um leilão, ou de alguma situação que a gente sabe que existe no mercado, eu conserto esse veículo, largo ele no mercado de novo, pra vender, eu entendo que ele deveria ser aceito também, e não sei por cento que é o justo, né, porque ele foi consertado, o Detran liberou esse veículo, né, mas não funciona isso na prática, é uma regra de que ele se torna desvalorizado em função disso, e a companhia colocou essa regra de que ela não quer valorizar, ela não quer pagar o 100%, e fica a critério de cada cliente aceitar isso ou não, eu tive dois casos assim, nesse ano passado, de seguros que eu tentei transmitir a proposta, né, e a gente descobriu que era por recuperação de parcela, né, a companhia uma era de leilão e outra era de recuperação de parcela, esses dois casos não foram aceitos, só seriam aceitos se o meu cliente fizesse 80% da FIP, então eu passo a regra para o cliente com toda a transparência, porque o correto é tu, o bacana de tudo é tu poder assim, oportunizar o cliente de ele escolher e de ele saber o que está acontecendo, porque no mercado às vezes o que acontece essas regras elas não são claras da parte do profissional que está vendendo, e aí lá na hora de receber, muitas vezes o cara se choca porque ele não está nem preparado para receber abaixo daquilo que ele imaginava, isso quando ele não tem um juro para a financeira para pagar, porque nós quitamos o primeiro a dívida e depois o que sobra vai ser depositado da conta dele, então na verdade ele está contando com uma importância segurada, X, que lá nesse carro recuperado ele não vai receber, mas eu acho que tudo é questão de tu esclarecer, porque a regra existe e é uma regra, é um critério utilizável por elas, que elas consideram que não abrem mão desse critério e a gente tem que acatar o critério. É uma determinação da seguradora. Uma determinação, exatamente, é uma determinação que precisa ser assim, e aí cabe o cliente aceitar ou não que seja feito assim. Eu não compraria um carro, eu não compraria, eu não compraria, eu não compraria, até porque para vender esse carro depois se torna muito difícil em um casamento, porque tu vai dizer para a pessoa que o carro foi recuperado de leilão porque teve uma batidinha leve ou de repente porque foi uma recuperação de parcela que gera dúvida, até a pessoa que vai comprar depois ela não vai ter essa, ela vai ter esse, vai pegar essa questão para ela poder ficar com esse bem e ela não vai querer, né, pela experiência que eu tenho de mercado, normalmente as pessoas não querem, ela quer comprar um carro que esteja limpo, que esteja ok e que se possa colocar um seguro. Já tive casos assim de ser chamada em loja de veículos para me explicar isso para alguns clientes que não foram informados quando o corretor fechou o seguro, então eles me chamavam às vezes, explica para ele como que funciona, né, porque era uma surpresa, a maioria das pessoas não falam, né, e eu às vezes descubro isso também quando o carro é comprado num lojista, e volagem nós transmitimos a proposta e lá no momento que dá uma recusa sai um código, não sai diretamente o que que é, né, e aí através desse código a gente pesquisa, poxa, o que que houve, por que que foi devolvido? O carro é bom, o cliente é 10, né, porque o CPF é pesquisado, né, se está tudo ok, então aí eles dizem, não, o critério é esse, vamos supor, é um carro recuperado de parcela, né, e aí o cliente vem e descobriu então que o carro é um carro recuperado que não sabia e tal, isso gera uma série de problemas tanto pro cliente quanto pro vendedor quanto pro comprador, né, então é um critério pessoal de cada um. E não adianta, né, procurar várias seguradoras que todas vão, é quase 20% de diferença, né? É, exatamente, a maioria não aceita, né, tem poucas, poucas companhias no mercado que aceitam e as que aceitam criam, possuem esse critério e é analisável, né, o cliente analisa. Mas então na realidade então dá pra entender de que existe então um banco de dados de todas as seguradoras então na realidade. Sim, inclusive quando a gente faz renovações pra clientes novos, né, que a gente pega clientes de outros colegas, né, ou clientes novos de lojistas, inclusive até o bônus, existe uma central de bônus que tudo é investigado, porque já houve, né, no passado fraudes também de documentação, né, de, eu já peguei um caso, por exemplo, que eu nunca conseguia renovar o seguro de um cliente porque eu nunca tinha preço. E um dia o pai dele insistiu muito que ele me oportunizasse e quando eu fui ver o documento dele eu descobri que ele tinha um bônus de 10 anos que na verdade ele nunca teve. Então o documento foi fraudado. Eu olhei pra ele e disse, se tu não me mostrasse a tua pólice, eu jamais descobriria que alguém dê um bônus pra ti de alguma maneira, né, indevida, né, que pode ser descoberto daqui um pouco comigo, daqui um pouco eu vou achar que fui eu que fraudei, né, pode acontecer. É, exatamente. E ele disse, não, mas eu nunca tive seguro, eu comprei esse carro no ano passado, não, mas o bônus é, ele me diz que tu tem esse carro seguro nesse veículo há 10 anos, entendeu? E aí eu fui investigar e realmente houve uma fraude que não me cabe a mim, né, eu simplesmente consertei e disse pra ele, eu faria o que é certo. Se a companhia for pesquisar nessa central de bônus, ela vai ver que esse bônus é indevido, ele não existe, e isso hoje ou amanhã ou depois de amanhã vai aparecer. E eu prefiro fazer o que é certo. Ele, não, gostei do que ele me respondeu, eu quero fazer o que é certo. Acerta tudo pra mim que eu vou fazer o que é certo, né, é, eu abraço pro Gerson, né, se ele puder vir, porque eu me conheço assim muito honesto, porque dá uma elogia pra ele, né, que eu tinha ideia de que ele paga o preço pra eles ofereceram. Eu me alegro de ter pessoas assim, né. Não, isso é muito bom, né. Muito importante. É, clientes que nem o Gerson, que nem eu, por exemplo, que nem a dona Marlene também, né. não, já tem que gravar um pouquinho a ela ali, porque se ele traz, né, já tem que gravar um pouquinho a nossa bola. Mas o Simene nos fala um pouquinho de como surgiu o Alersátil Seguros. Ah, foi legal isso. isso é que pra nós é importante, não, sabemos a procedência. Principalmente o telespectador. Exato, o telespectador. Silvana, fala um pouquinho da... Mas a Versátil Corretora, na verdade, ela começou, ela começou a, em torno de, de, 15 anos, a empresa hoje, ela tem o registro dela em torno de 15, de 15 a 18 anos, mais ou menos, né. Mas ela começou numa peça muito pequenininha, uma mesa de escrivaninha, doméstica, assim, e uma estante dessas, dessas parteleiras, assim, oxidáveis, né, uma peça bem pequenininha entre a minha cozinha e o meu quarto. Foi interessante isso, era uma peça bem pequenininha e eu era funcionária de seguradora, né, eu trabalhei 6 anos numa grande seguradora do mercado e quando eu saí da companhia, os gerentes me conheciam, né, quando eu comecei a trabalhar com seguros. e esses gerentes me visitavam nessa pecinha muito pequenininha e eu achava, puxa, eles acreditam em mim, eu achava o máximo aquilo, né. Isso é muito bom, né. Eles acreditam em mim, naquilo que eu posso ser um dia, né. E eu não era ninguém, assim, eu andava na pastinha aí, batendo de porta na rua, batendo de porta em porta, com uma maletinha na mão, né, a sol, a chuva, né, eu ouvi muitos nãos, assim, né, e eu sempre tive uma certeza, assim, de que ia dar certo, né. E aí eu fui indo, fui trabalhando, fui trabalhando, assim, e fui investindo, né, na minha empresa, investindo na minha estrutura, na minha tecnologia, né, e fui investindo na mão de obra humana, né, eu acho que isso também é muito importante. E o tempo foi passando, assim, eu fui me especializando, fui estudando mais. Hoje eu sou formada em 22 áreas de seguro pela Escola Nacional de Seguros, a Funenseg, né, e tenho, assim, muita alegria, assim, quando eu olho pra trás e vejo que, que daquela pecinha, né, eu fui pro bairro Fátima, no meu primeiro escritório, que era uma garagem, foi uma garagem, assim, janelas, sem nada, assim, e daquela garagem eu fui pra Venancio Ares, no Niterói, né, e ali o escritório já era um pouco maior, onde eu fiz uma parceria ali com um lojista também, foi muito bacana a parceria, trabalhei 11 anos, né, nessa parceria, e adquiri muito cliente através dessa loja, porque tem tudo a ver, né, o carro-chefe era automóvel, então o meu cliente comprava dele, porque ele era um cara muito honesto, um baita de um profissional, e eu tinha exclusividade na loja dele, eu fazia seguros na loja dele com exclusividade, então foi uma parceria que deu certo, né, pra ambos os lados, e depois eu vim pra esse lugar que a gente tá hoje, que é na Venancio Ares, no bairro do Niterói, e trabalho eu, meu sócio e meu esposo, que conhece, né, o velho, meu sócio, fiz um excelente casamento, grande pessoa, grande pessoa, realmente. Fiz um excelente casamento, porque hoje somos sócios, somos amigos, somos parceiros, assim, trabalhamos na mesma linha de pensamento, trabalhamos no mesmo projeto, assim, né, e a empresa vem crescendo a cada ano, vem crescendo, e esse nome surgiu a Versátil, justo pela, justo pela, pela minha pessoa, foi uma secretaria minha que me deu esse nome, né, pela, pela desenvoltura, pela forma, pela rapidez, pela agilidade, pela determinação, ela disse, Lucimere, esse é o teu nome, entendeu, e eu, tá ali, bom nome pra mim, pra minha empresa, né, e aí foi onde nasceu a Versátil Corretora de César. E quando está Versátil, hoje? Hoje? O endereço, o telefone e o e-mail? Hoje nós estamos instalados na rua Venancio Aires, 1733, Bairro Niterói, Venancio Aires, 1733, Loja Téril, né, no Bairro Niterói, os telefones da gente é 513477 513477 513477 5077 5077 5077 É um monte de sete. Então. E o celular é 8130-8920, né? O celular é bem mais fácil, né? 8130-8920. Importante dizer que eu nunca desligo o meu celular. Isso é muito, sim, até, porque na realidade, eu como cliente da Versátil, né, eu sei disso. Nunca desligo o meu telefone, ele fica disponível, sempre, a não ser quando eu realmente não posso atender ou retorna as ligações, mas sábado, domingo e feriado, a gente está sempre à disposição do cliente. Sempre ligados, é certeza. Sempre ligados, é. Tá certo. Adão, ali, para mais alguma pergunta para a dona. É, só para diferenciar um pouco, né, que as pessoas ficam na dúvida, a primeira não vai ter dúvida, né, que é o seguro total, mas o outro seguro, que é parcial, como é que se chama mesmo? Eu costumo dizer para o meu cliente que não existe um seguro total. Pode-se cobrir tudo que eu imagino? Não. Né, o que que a cláusula técnica diz? Diz lá que se tem uma cobertura compreensiva para o automóvel, que é colisão, incêndio e roubo. Né, a cobertura parcial, né, seria tu não cobrir essa totalidade das três coberturas, né, que eu poderia contratar apenas incêndio e roubo, seguro de terceiros, né. Exato. E tem o seguro que a gente diz, que eu costumo chamar de completo mais básico, né, que é quando eu contrato tudo, mas eu não reduzo franquia, não coloco 110% da FIP, porque é que o cliente ganha mais, despesas extraordinárias, que é o valor em dinheiro, para ele poder comprar no mínimo, um carro igual que ele tinha. Então, essa situação, ela é bem, bem, ela é bem, é bem pensada, ela tem que ser bem pensada para se tornar completa ou não, depende do que o cliente vai comprar. Ok. Agradecemos, então, aqui a presença da nossa querida Rosse Bélia, que é a sócia gerente da Versátil, do Serviço de Seguros, que fica ali na Rua Venanço Aires. 1733. 1733-FONE-51-3477-5077-8130-8920. Então, a gente já sabe onde vamos ter seguro, né? Exatamente. É certo, você vai muito, boa noite, muito obrigado. Boa noite para vocês, eu que agradeço o convite. Boa noite, até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta-feira, boa noite. Obrigada. Obrigada. A Brindes Novo Hamburgo oferece atendimento personalizado com uma linha diversificada de produtos e tudo para a sua comunicação visual, buscando sempre atender as necessidades de seus clientes no segmento de brindes e impressão digital com qualidade e rapidez. Para contato, ligue 51 3036.